O Governo de Alagoas está caprichando nas reformas das cidades alagoanas. O programa Minha Cidade Linda do Governo de Alagoas está completando um ano de realizações. Fazendo a pavimentação de ruas e calçamentos de cidades e distritos. Na primeira fase do programa, 91 municípios estão sendo beneficiados. Aqui era tudo pedra, tudo lajeira aqui. Muitas vezes eu lezei muitas pedras aqui embaixo. E hoje, graças a Deus, está lindo, lindo, lindo. Fizeram caçamento, fizeram tudo, graças a Deus. Além de pavimentação, o Minha Cidade Linda está levando mais equipamentos de esporte e lazer para praças e ruas das cidades alagoanas. Um investimento de mais de 392 milhões que vai melhorar ainda mais a vida das pessoas. Todo mundo ficou satisfeito com o que foi feito aqui. Até os de fora, quando vêm aqui, se admiram. De gente, que coisa mais linda é essa, hein? Mas o Governo fez uma coisa boa e bonita aqui, viu? E a gente responde, feliz da vida. Que foi, que foi mesmo. É muito capricho, minha gente. O programa Minha Cidade Linda é um orgulho para a Lagoas. É o Governo do Estado fazendo mais pelas nossas cidades.